O Reino Unido admite o desaparecimento de quase 200 crianças em busca de asilo. O ministro britânico da Migração, Robert J. Henrique, admitiu na terça-feira que cerca de 200 crianças da sua maioria, adolescentes da Urbânia, desapareceram em alojamento para requerentes de asilo. O ministro britânico da Migração, Robert J. Henrique, chega a Downing Street para uma reunião de gabinete. Ele disse que 13 das crianças têm menos de 16 anos e uma delas é uma menina, de acordo com a BBC. J. Henrique, que explica aos deputados britânicos que dos 4.600 requerentes de asilo que chegaram ao país desde 2021, várias centenas dele desapareceram, disse que era extremamente preocupante. Embora tenha dito que não tinha visto prova de que as crianças estivessem a ser raptadas. Nesse sentido, reconheceu que essa situação é um desafio, ao mesmo tempo que esclareceu que as autoridades locais estão mobilizadas para encontrar as crianças desaparecidas e garantir sua segurança. O governo de Rishi Sunak tem sido criticado a este respeito. Por um lado, a porta-voz dos assuntos internos do Partido Trabalhista da oposição. Em verde, Copper acusou o gabinete de incumprimento do dever. Copper, que apelou uma repressão contra os bandos, criticou a existência de uma rede criminosa envolvida na retirada de crianças dos abrigos e que o governo do Reino Unido estava a falhar completamente em de termos. Por seu lado, os verdes que pediram que o ministro fosse convocado ao Parlamento, após a publicação de uma investigação sobre a situação das crianças do país, denunciam a espontosa complacência e competência do ministro do interior. Contudo, o deputado conservador Tim Longton descreveu a administração do alojamento temporário dos requerentes de asilo como uma zona cinzenta entre a pasta ministerial e as autoridades locais. Uma investigação do jornal Guardian, durante o fim de semana, revelou o alegado rapto de dezenas de crianças requerentes de asilo de um hotel de Brigtom, gerido pelo Home Office para as mãos de bandos criminosos. Estes acontecimentos parecem repetir em outras instalações do sul da Inglaterra. Um trabalhador do Home Office, subcontratado, MIT e fontes do Serviço de Proteção de Crianças, relataram o rapto de crianças do meio da rua e o seu agrupamento em automóveis. Os menores são literalmente raptados em frente do edifício, desaparecem e nunca mais são encontrados. Os traficantes levam-nos para o meio da rua, explica a fonte. Fonte Europa Press. Fonte Europa Press.